Ai, ai, até que enfim eu terminei de fazer essa mini reforma aqui no meu apê! Ah, apê não, né? Isso aqui é a minha toca. Tá, mas eu acho que ficou muito bom. Ficou uma área bem mais espaçosa. E agora aqui eu peguei essas coisas no lixão que eu achei. Que tem uma lata de lixo e tem uma cadeira pra mim sentar quando estiver cansada. Ai, caraca, eu sufoquei! Beleza, aqui é o espaço em que eu abri pra colocar a minha mais nova lareira! É, eu vou botar uma lareira, véi! Beleza, tá, essa porta aqui ficou meio errada porque não adiantou nada. Porque eu posso entrar pelo lado, então é melhor tirar ela. Sai, matei! Beleza, saiu! Tranquilo, véi! Eu acho melhor eu botar essa porta bem aqui, tá ligado? Pronto! Beleza, ficou maneiro! Beleza, aqui vou botar uma lareira. Aqui vai ser o meu escritório. Onde vou fazer todas as maracutaias pra roubar queijos. E aqui eu não sei, eu posso fazer talvez um banheiro. Beleza, aqui eu reformei o corredor todo pra minha outra casa. Que eu achei anteriormente. Ah, isso aí mesmo, mané! Beleza, e aí eu potei essas paradas aqui na janela pra nenhum infeliz atacar. E acabou que eu esqueci de tampar a parte de trás, maluco! Que bosta! Tem carro ou não, depois eu faço isso. Mas aqui tem uma saída pro lado de fora, porque é bem melhor do que essa porta. Tranquilo. E aí depois eu vou transformar isso aqui na minha rato-passe! Sim, vai ser aonde eu vou organizar todas as minhas malacutaias. Tranquilo. Aqui eu vou puxar, beleza. Tá, enfim. Vou guardar essa minha picareta. Aqui é 47, eu vou ficar pra mim. E eu vou comer essa carne. Não, eu não tô com fome. Vou botar essa bandido mask. Vou tirar essa bandido mask, beleza! Agora eu vou sair lá pro fora. Aproveita que eu acho que o Tom saiu. Tom, seu imbecil, tá pra quê? Hum, que beleza. Parece que ele não tá aqui. Vou abrir a porta. Pronto. Beleza. Tá. Tem uma novinha bem ali. Avistei a novinha no grau. Sabe o que ela quer. Queijo parmesão, queijo parmesão. Beleza. Eu acho que eu vou ali, velho. Hum, tem aquela gatinha. Hum, calma lá. Eu tenho que aprender a chegar nela. Hum, uma bike ali, velho. Deixa eu ver essa bike. Caraca! Eu quero muito essa bike. Hum, mas ela parece que tá com a corrente solta. Eu vou ter que achar uma corrente pra poder pegá-la pra mim. Que maluquice, cara. Será que eu pego ou não pego essa bike? Não sei. Tá. Mais pra frente eu vejo se eu pego ou não ela. Fala aí, novinha. Suave da nave? Ai, como você tá? Quem é você, seu nojento? Eu sou o Jerry. O rato mais parra pesada do pedaço. Parra pesada? Ai, não parece. Você tá fedido. Quê? É lógico. Eu sou um rato. Eu sou maluca. Ah, nossa. Que grão. Você não devia tratar madames como eu assim. Você sabe disso, né? Jerry. Ah, é o quê? Tá ficando doida, é? Por que você tá me rejeitando, ratinha? Você é bonita. Eu queria uma namorada. Ah, não vai ficar pra hoje, não. Seu nojento, feio e pobre. Ai, você nem talentoso é. Ah, que bosta aí. Acabei de levar um toco. Ah, que porcaria. Que bosta, cara. Pelo menos eu tenho um queijo aqui. Nenhuma ratinha me quer. Eu sou o rato mais indesejado desse mundo. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. With me Oh yeah Someone To break The jails of our lives And leave together With a rat 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 Caraca, vem Eu canto muito Eu acho que eu deveria ir pro show do talento Show de talentos Vai que eu ficaria famoso E rico e multimilionário E conseguiria qualquer ratinha Que eu quisesse Pra me beijar Na boca dela Sei lá Que doideira, malandro Eu acho melhor eu tomar essa maçã aqui Deixa eu ver Se essa maçã Aconteceu alguma coisa na minha voz que vai mudar Caraca, vem Parece que a minha voz está ficando mais grossa Oh yeah Hey, let's go, pão Caraca A minha voz ela está super diferente E parece Que eu posso cantar assim Agora Pode crer Caraca, vem A minha voz está sussa É isso aí Radical Eu vou me inscrever No show de talentos Ali da esquina Tá ligado? Ah, vou me inscrever aqui Vou me inscrever Que beleza Que beleza Na televisão dá pra me inscrever Ah, beleza Ah, tranquilo Parece que eu me inscrevi com sucesso I just wanna love you I just wanna have A heart person On our lives Caraca, véi Que beleza Eu consegui uma voz melhor Que horas são? Que horas são? Ai, caraca Preciso de um relógio Tá ligado? O filho de Spinner tem um relógio Caraca Já tá na hora Do show do talento Caraca Parece que foi Agora que fiz a inscrição E já tá na hora De fazer O show Então vamos lá Ai, tá chovendo Vou esperar a chuva passar Que droga Beleza Parece que agora A chuva já passou Ah Eu te odeio Rata Cala a porta seu lixo Cala você Ai, que droga Tô nem aí É, parece que o show de talentos É logo aqui E agora com essa voz grossa Eu vou arrasar Ha, ha, ha Ai, beleza Mas cá Eu tenho que entrar por aqui Porque é o backstage Backstage E agora com vocês Do rato Jerry Cantando Heartbreaking And enough for you É Parece que é minha deixa Minha vez Microfone Não, não, tá Calma aí Aqui Tô nervoso I have a heart Heartbreaking And Something Right there To you I just want a heart Breaking I just want a heart With peace And bacon I love Jesus I love Breaking I just Don't I just Don't I just Don't Have a heart Breaking And of you Guys Yeah Heartbreaking Of Heartbreaking Yeah Heartbreaking No Heartbreaking And that Red Round Breaking No Heartbreaking No Heartbreaking No And I just want to have heartbreak in! Oh, yeah! Ha, ha, ha! I knew, I knew, caraca! Heartbreak in! Heartbreak in! Heartbreak in! Ah, não, parece que minha voz voltou normal! Heartbreak in! Vou tomar uma dança pra ver se contente com uma coisa! Heartbreak in! Heartbreak in! Heartbreak in! Heartbreak in! Caraca! Que fechame, véi! Ai, que porcaria! Eu vou virar meme, isso sim! Ah, que droga! Ei, Rato Jerry! Oi, cara! Adoramos sua performance aqui no Show de Talentos! Parabéns! Você foi um vencedor e virou meme! Da voz mais aguda com uma amplitude maior de todas! Caraca, véi! Que maneiro! E eu virei famoso! Virou! Todos te conhecem agora! O dinheiro vai aparecer na sua casa daqui a um tempo! Ehm... Muito obrigado por participar do Show do Talentos! Em breve, vamos te chamar para o The Voice Brasil! Caraca, maneiro! Eu quero virar com a Claudia Leite! Valeu, cara! Obrigado você, Jerry! Que maneiro! Agora vou voltar para minha casa e ficar famoso! E vou poder namorar quem eu quiser! Eu quero ir embora! Eu quero ir agora! Legenda Adriana Zanotto